E aí galerinha do canal The Brother, boa tarde galera, beijo no coração, galerinha vamos ao vídeo 4, penúltimo vídeo da nossa série aqui desse geométrico E aí amanhã a gente finaliza o vídeo e vamos ver se a gente consegue fazer o sorteio amanhã mesmo ou no sábado, amanhã a gente decide para ver como é que vai estar, beleza? Beleza? Lembrando que para participar do sorteio galera, você tem que ir no vídeo 1 dessa série, o vídeo que foi postado na segunda-feira E lá você dá o seu like e comenta o número que foi o seu like, beleza galera? Que o número que é dado lá é o número que vai ser o seu número da sorte Galera, esses dois aqui ficou finalizado, que nós fizemos ontem, para quem gostar, né? Eu achei que ficou muito legal Esse aqui ó, ficou só no cimento e passamos o verniz nele, beleza? É só plantar agora a suculenta aí de sua preferência, esse tá pronto, beleza? Esse aqui também tá pronto, esse a gente fez com a resina Quem quiser, passa uma outra mãozinha de resina para abrir um pouquinho mais de brilho Ou pode deixar ele no fosco mesmo, no cimento mesmo Mas nessas peças aqui galera, é ideal se você tem a resina Você passar, dar uma mão de resina nela até antes da pintura Apesar que eu vou entrar com a massa para impermeabilizar Mas se você for trabalhar, deixar ele no cimento Queimado, é bom dar uma mãozinha de resina galera Porque a resina, essa material aqui, esse cimento vai chupar toda ela E ela vai formar aquela camada para impermeabilizar E com isso, quando você for trabalhar com a tinta nela Ela já não puxa tanto, porque a resina já segura Entendeu? Então quem tiver resina e quiser dar uma passada de resina nela, beleza Galera, então nós estamos aqui, essas quatro peças aqui São as quatro que eu vou trabalhar com a nossa massa para impermeabilizar e dar a pintura Certo, aqui, nesse aqui eu já passei nele todo E agora você, estou dando uma lixadinha Então ela vai ficar lisinha E aqui você vai entrar com a tinta que nós vamos preparar Vou dar uma dica muito legal Nós vamos trabalhar com a tinta base de água Independente do material Vai ser para plantinhas verdadeiras Mas eu vou ensinar vocês A trabalhar com a tinta base de água Fazendo com que ela não solte Mesmo batendo água, beleza pessoal? Então Aqui está, nós vamos trabalhar agora com a nossa massa Para impermeabilizar Quem quiser Passa a primeira, não tem necessidade de mais Mas se você lixar e achar que está um buraquinho E tal essa coisa e quiser dar uma outra mãozinha Normal, dá uma outra mãozinha e depois você dá o acabamento Nivela o acabamento Beleza? Galerinha A nossa massa, ele ficou tão perfeito Galera, que nem precisa de acabamento na lixa Beleza? Eu vou deixar para esse acabamento fazer aqui Justamente quando eu for lixar a massa Que nós vamos passar agora Essa massa que a gente usa Todo mundo já conhece Mas todo mundo sempre me pergunta Eu chamo de massa para impermeabilizar E dar acabamento Certo galera? Como que é a medida que eu faço? Uma colher de cimento Beleza? Dissolvo o cimento Faço aquela nata Pode fazê-la bem molinha Essa medida aqui vai ser para 4 colheres De massa corrida Beleza? Então ó Uma de cimento E duas E duas de cola branca galera Cola branca PVA Vou tirar mais uma dúvida Que o pessoal me pergunta Em tudo quanto é trabalho Posso usar a cola caseira? Posso usar aquela cola escolar? Galera Não pode Porque aquele Tanto cola caseira Quanto aquela cola escolar Ela encrua a sua massa Você até pode usar Mas não vai ficar uma massa boa Entendeu? Ela vai ficar sem liga Ela não vai pegar na peça Ela vai encruar Beleza? Então tem que ser essa cola PVA Que essa cola é um adesivo plástico O próprio nome já diz aqui ó Ó Adesivo Tá vendo aí ó Extra Adesivo PVA Beleza? Então aqui nós vamos entrar com duas colheres Dessa cola Vamos dissolver bem aqui agora A cola No cimento E agora nós vamos entrar com quatro colheres de massa corrida Uma Duas Três Quatro Beleza galera? Aí é só mexer bem Né? Devagar Porque se você mexer muito rápido aqui Ela vai Espirrar em cima de você Então enquanto ela não aderir Não virar aquela massa única Você vai mexendo devagar Até ela Aí ó Já tá Beleza Agora vamos mexer Pra ela se tornar Uma massinha homogênea Certo galera? Então essa aqui é a nossa massa Pra impermeabilizar e dar acabamento Com essa massa aqui galera Um pincel Você pode Simplesmente Esse pincel tá duro Aqui Vamos limpar isso aqui Ó Com o pincel você passa E aí você pode Caso você não queira Falar Eu não vou lixar Então você pode Fazer o desenho que você quer Entendeu? Trabalhar Nessa massa E fazer o desenho Que você quiser Eu no meu caso Como vou lixar Então eu vou passar Ele normal Em tudo Certo galera? O vídeo na verdade De hoje É isso aqui Certo? É a nossa preparação Pra fazer a nossa pintura Amanhã Amanhã eu entro Com a dica Sobre a A tinta E amanhã A gente verifica Como que fica O lance do sorteio Beleza galera? Fiquem todos com Deus Até amanhã Se Deus quiser Se cuidem Beijo no coração Tchau 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 Obrigado.